Eu tenho que começar a usar isto Há muitas cenas meu, whaaaaat São demasiado fortes São muito fortes meu Agora mais uma vez São muito fortes São muito fortes estas cenas Ok, mas não é aqui Correto e electric Isto aqui é um fato? Não apetece aparecer ai mega monstros Tem que treinar como este Ser super rápido de atacar a estes Acabas na presa onda, não te creio de novo O que? O que? O que? O que? O que? O que está a vida? Não quero ir por ai Não sei se é melhor ou pior ir por ali Por ali ganha-se todo tipo de armas É verdade Não sei se não será melhor ir ali Mas Vou ser persistente Se calhar é melhor Se calhar eu vou cair Se calhar eu vou cair na realidade A verdade é que Ir ali é melhor Ir ali é melhor De saber a nupe Porque camera Voz Para Barriga É E melhor a buscar a conclusão que ir ao outro aba é muito melhor é muito melhor para o que é o 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 r O que? Ah está aqui ok. Ah bem que tinha que saltar, mas não lembrava de ter feito isto antes. Ok, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos ver, vamos ver. escudo apanhar uma resina com sete escudo contra o próximo ataque ok 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 isto é novo se for estarem aqui bom aqui não dá aqui é o fabricador e isto aqui faz o que? mas não dá dá-me vida infrasco grande começo a achar que é quase impossível conseguir atravessar isto com um sem ter uma arma ainda caixa caixa o de caixa porra caixa O que é isso? O que é que é uma passagem? O que é que vai estar em cima? O que é que eu vou aproximar? Por aqui. Estou aqui a pensar em mil e uma formas de conseguir saltar para aqui. O que eu precisava mesmo era... Não acho que esta seja a melhor arma mas vou insistir em continuar a vir para aqui com este equipamento. O que eu preciso perceber é como é que eu me posso safar. Mas não tanto dano. Tanto dano, tanto dano, tanto dano. Porque eu preciso de encontrar uma arma boa e na esperança disso, claro que vou de encontro... O que é que eu posso fazer? Vou olhar aquele portal e às vezes me ensinhar daqui a um boss tão forte. Tão forte. O que? Tão forte. Queria uma Shenostark aqui em Nepal. Sorry mas tive que ser. Ok. Isto é novo. Nunca tive este. Não gosto disto. Não gosto disto. Não gosto disto. Como é aquela Shenali? No Tom. Sobora é que entrei. Esta cena dá um dano, Jesus. Aquela cena. Percebi que se ela foi para cima de ti, rebenta. Estou e dá-te um dano. E dá-te um dano. E dá-te um dano. A B. que surdo, bora ai é impossível, sem propulsor é impossível nem sei como é que tudo se faz, bora temos que tentar aguentar com esta arma estes são fáceis vamos lá ok, vamos lá O que é que é isso? Ok, tá tudo? Não, f*** Esta aqui é a de tomar a escusada, f*** meu, não devido, trouxe tudo para aqui, ainda falta um, f*** O que é isto porra? O que é isto porra? Aumenta consideravelmente, reduz a eficácia de reparação, ok E agora vou aqui Maligno, repara, danos, ok, vamos purificar Só isto, pássimo investimento Péssimo, péssimo, péssimo Estes estão debaixo de água, não tenho a habilidade de nadar Estou lixado, não Estou lixado, mais um parasita Se tu viva um golpe mortal, remove-se de seguida Reduz consideravelmente a integridade máxima, ok? Agora como é que estás? Aí parasitas, ou na perna ou nas costas Estás terminada, estás F*** isto, não estou tão lixado Estou quase a chegar à torre, mas ainda não vi nenhum indício de membros vivos da coletiva Se eles emitiram a sombra branca, quando? A nave mãe captou a transmissão pela primeira vez Há meses Matematicamente significa que o sinal foi emitido há anos Milhares de anos antes de eu ter nascido Esta cena é bem hardcore, meu p*** Eu tenho que ser bem cuidado Este homem consegue olhar tão para cá, p*** Eu acho que já estive aqui Eu tenho que tentar estas coisas, ok, aqui este Eu tenho que tentar estas coisas, ok, aqui este Eu tenho que tentar este cofre 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 Oh, f*** Ok, nunca cheguei aqui tão longe Para uma pequena quantidade Eu tenho que tentar este cofre Eu tenho que tentar este cofre A luta não é boa, mas esta aqui também não é nada mal Eu penso que esta porcaria são inimigos Eu sinto que estou quase a chegar e sinto que se eu passar aqui vou estar em grande perigo Não entendi O que está isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? Ok, eu estava lá. Ainda para este lado, anda para este lado, anda para este lado, anda para este lado, anda lá. Escusa-me de atacar, tu não vais conseguir nada daí. Ainda não. Ok. Caçadeira. Não topeu para não? E aqui? Vai ser um monstro ou não? Nível 10. Carabina. Quebra escudos. Ok. Gosto. Poder esta arma. Para mim esta arma é melhor. Do arrefecimento. Não. Não é worth. Ok. Nunca estive tão longe como aqui.